Oi, nesse screencast eu vou resolver os problemas propostos na aula 2, Interpolação Trigonométrica. Então eu vou aqui colocar no modo de slide, fica mais bonitinho, letras grandes, tudo fica mais a fazer. Primeira coisa é carregar os pacotes básicos que a gente vai usar, que é o Pyplot, para plotar gráfico, e o FFTW, que é fazer a transformada de Fourier. Com isso, bom, só um detalhe que eu tenho que dizer, na aula que eu gravei tinha alguns errinhos. Então, por exemplo, tinha essa função NFFT útil, que calcula o número de, para uma transformada de Fourier real, o número de parâmetros que são independentes. Não estava errada a função, mas ela estava um pouquinho complicada. Por quê? Isso aqui é exatamente igual a isso. Então, só um detalhezinho. Tem outros erros mais sérios que eu fiz na aula, que eu já vou corrigir também. Bom, primeiro problema, eu tenho essa função definida no domínio de menos 1 a 1, onde ela é, para x negativo ela vale menos 1, para x positivo ela vale 1, certo? E aí eu vou expandir isso periodicamente, ou seja, eu pego essa aqui, vou repetindo ela para a direita e para a esquerda. Então, nesse contexto, qual que é o problema? Achar os coeficientes AN e BN, certo? Plotar essa série para diferentes números de termos, né? E ver se essa função tem alguma relação com aquela função que eu dei na aula, que era o módulo de x, certo? E aí interpolar esse dado para a gente brincar um pouquinho com a interpolação trigonométrica. Bom, ali é simplesmente usar a definição da série de Fourier, certo? Veja, os coeficientes AN vão ser nulos, por quê? Porque essa é uma função ímpar, tá? Ou seja, f de menos x é igual a menos f de x. E aí o que acontece? Como o cosseno é simétrico, na hora que ele multiplicar os dois vai dar sempre zero, certo? Ao contrário, por exemplo, daquela função módulo de x, que era só termo, os BN eram igual a zero. Então, aqui, resolvendo essa integral, né? E ainda usando alguma característica da simetria aqui, a gente consegue chegar nessa função aqui, nesses coeficientes, certo? Aqui eu estou usando algumas funções para poder plotar isso aqui, brincar com isso mais para frente. E aqui eu vou plotar para vários Ns, né? O que eu estou fazendo aqui, basicamente, é adicionar um termo. Então, isso aqui só tem um termo, ou seja, eu estou aproximando por um seno só. Depois a gente já coloca mais alguma coisa e aí vai. Agora, a gente vê aqui, olha, de maneira geral ele aproxima bem, né? Mas você vê que tem essas porcarias aqui, tá? Nas extremidades, né? Então, vamos tentar dar uma explorada. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar, será que é o número de termos que é pequeno demais? Né? Bom, até aqui, será que colocando mais ou melhora? Tá, a gente colocando 30, continua sendo terrível. Se eu colocar, vamos colocar 60. Continua dando essa mesma coisa, certo? E se eu colocar, vamos pegar 100, por exemplo. Tá aqui, ó. Então, esse termo aqui, o erro aqui, né? Nas descontinuidades, vai ser sempre grande, certo? Em termos matemáticos, essa série vai convergir, mas vai convergir, mas só no infinito. Então, isso aqui, para qualquer número infinito de termos, isso aqui vai dar um erro considerável. A gente está falando de 10% aqui, do range, certo? Então, não é um problema, é que nem aquele fenômeno de Runge, tá? Bom, qual que é a relação dessa função com aquela função y igual a módulo x? Se eu tirar a derivada dessa função módulo x, exceto no ponto x igual a zero, que tem uma, você tem uma singularidade, você vai ver que essa função que a gente está plotando agora é a derivada dessa função. Se você comparar os termos de cada um da série, também é a derivada, tá? Em termos de série de Fourier, existem condições específicas onde você pode derivar termo a termo. Mas, em geral, quando você não tem muita coisa esquisita acontecendo, pode derivar à vontade, assim como você pode calcular a integral termo a termo à vontade, né? E, como a gente viu aqui, funciona até quando você tem descontinuidade, ou seja, essa função você tem uma, para a função original, você tem uma singularidade no x igual a zero, né? E você tem uma descontinuidade, ou seja, a derivada é descontínua, né? E na função você tem uma descontinuidade, e ela funciona do mesmo jeito. Agora, vamos tentar pegar algum número de pontos definidos aí e interpolar. Só para a gente ver o que acontece. Bom, primeiro eu vou usar aquela função myResample. Você se lembra que eu implementei isso na aula, né? Só que é o seguinte, tinha um errinho naquela função. Do jeito que ela foi implementada, ela só funciona para o número de pontos ímpar. Se ela tiver um número de par, ele ia dar pau. E aí já vamos ver claramente o que está acontecendo aqui, que é bem simples, certo? Antes disso, eu vou criar essa função qPoints, que gera os pontos para a gente poder, entre a e b, genéricos, qPoints entre a e b, para a gente poder usar em interpolação trigonométrica. Se eu pegar aqui, eu vou pegar oito pontos aqui, só para a gente ter um exemplo aqui, né? Se eu pegar aqui, vou pegar cosseno de 2π mais 2 seno de 2π vezes f, certo? Então, vai ter um seno, cosseno de frequência f e seno de frequência f. Por que eu estou multiplicando 1 e 2? É para a gente distinguir. A gente já sabe que o cosseno vai aparecer na parte real, tá? E o seno na parte imaginária. Então, aqui eu estou plotando a frequência, certo? E você vê que daqui para frente, ele fica negativo, né? Essas são aquelas simetrias que a gente tem no Fourier. Aqui a gente tem a parte real e a parte imaginária. Então, se a frequência é igual a 1 Hz, certo? Eu tenho aqui, olha, aparece aqui, ó, cosseno 1 Hz, certo? Vai aparecer meio e menos 1, tá? Que é aquele fator de 2 que a gente já via na definição da série complexa, certo? Se eu aumentasse a frequência para 2, olha só, ele veio para cá. Por outro lado, vamos voltar aqui só para a gente ver a parte simétrica aqui. Então, olha aqui, ó, 0,5 e aqui dá 0,5, tá? 2, 0,5 e menos 1, 0,5 e 1. 3, tá? 0,5 e menos 1, 0,5 e 1. Quando eu colocar a próxima frequência, o que vai acontecer? Seria nesse termo aqui, tá? Então, o que está acontecendo? Eu vou somar essas duas contribuições e essa aqui também. Portanto, a parte imaginária vai para 0. Certo? E a parte real vai ser o dobro do valor que a gente está falando. Deixa eu pôr aqui a frequência igual a 4 Hz. Tá aí, ó. Que nem eu falei, né? Se eu tiver um número ímpar, tá? Esse problema não acontece. Por quê? Olha aqui, ele foi para 0,4. Aí, depois disso, se eu for para 5 Hz, já dá ele, assim. Já está na outra frequência. Então, não vai descer ponto. Então, eu tenho que distinguir entre o caso ímpar e o caso par. Um outro jeito de enxergar isso é o seguinte. Eu estou entrando com n números reais. Certo? Portanto, os graus de liberdade que eu tenho são n. Só que eu estou usando variáveis complexas. Então, se eu tenho n números reais, né? O primeiro a gente já sabe que a frequência 0 vai ser sempre real. Então, vai te sobrar n menos 1 vezes 2, porque são o número, a parte real e a parte complexa. Então, nesse sentido, para dar os graus de liberdade de entrada ser igual aos graus de liberdade de saída, só fazendo desse jeito mesmo, tá? A mesma coisa vai acontecer, só que é mais difícil de visualizar a transformada real. Certo? Então, aqui está 0,5. Isso não dá para ver o outro lado. Que é isso que causa confusão. Meio, menos 1. Agora, quando eu colocar 0, pumba! Ele foi para 0. Aqui no lado imaginário, foi para 1, o caso real. Então, com esse probleminha, eu tenho que modificar um pouquinho a minha função. Certo? Aqui eu ainda considerei aí no caso de estar... Tem o caso de interpolação, quando o número de pontos da saída é maior que o número de pontos da entrada. E também tem o caso que eu estou filtrando. Eu estou pôndo menos pontos na saída do que na entrada. Então, eu só vou ter mais pontos na saída. Então, o primeiro número de entrada, aquele número de frequências independentes, né? É o QIN dividido. Isso aqui é divisão inteira, certo? Para a gente digitar isso, seria barra, div, e aí dá o TAP. Dá isso aqui. Isso seria equivalente, ó, a div de QIN, vírgula 2, tá? Então, aí, o que você vai usar vai depender de gosto e do contexto também. O contexto que eu quero dizer é se você tem esses barra div disponível no teu editor, certo? Faço a transformada real, igual a zero, e zero todos os primeiros valores ali de fora. Crio valores iguais. Copio o que eu tinha feito antes, só que agora o que eu faço? Se o QIN de entrada for par, eu vou ter que dividir o valor na saída por dois, tá? E no outro caso, se eu pôndo menos pontos, eu vou ter que multiplicar por dois. E aí, o resto é tudo igual, certo? Então, agora essa função vai funcionar bonitinho. Ah, deixa eu só, aqui, acho que eu tenho um... Vamos plotar aqui. Esse é um detalhe no slide, não é isso que você esquece? Quando você põe o slide novo, você tem que escolher aqui o slide. Se você não colocar nada, ele vai tratar como se fosse dentro do mesmo slide. Então, aqui eu esqueci de colocar isso, deu pau. Então, vamos pegar aqui, vou escolher meus 16 pontos originais, certo? Então, aí eu crio meus pontos e ploto minha função. Então, os pontos vermelhos, que são esses red aqui, são os pontos que eu estou interpolando. Se eu aumentar aqui o número de... Pera aí, o que que acontece? Ah, tá. Tá, eu tinha uma coisa na memória e atrapalhou, certo? Então, o que que tá acontecendo? Olha só, eu vou por 128, você vê que a função tá ficando mais suave, tá? Mas, você vê que ele passa por todos esses pontos aqui. Se eu aumentar o número de pontos aqui, eu vou pegar 32, por exemplo. Certo? Você vê que as oscilações por aqui ficam grandes e aqui não ficam tantas, tá? Aí, isso é uma coisa que eu tenho que dizer. Interpolação não é um problema de solução única. Por um conjunto número de pontos, existem infinitas funções que passam por elas, certo? Então, você pode ter só, nesse curso a gente já falou de interpolação polinomial e polinomial trigonométrica, né? Então, o que eu tô garantindo aqui é o polinômio trigonométrico de menor grau que vai passar, tá? Agora, a funçãozinha MyResample tá funcionando bem aí. O problema seguinte é verificar aquela ortogonalidade discreta. Eu escrevi alguma coisa errada, certo? Na definição da ortogonalidade discreta. Tá besteira lá na aula, né? Mas, na verdade, essa condição vale pra quando K, se K for diferente de N, né? Quando K mais N e K menos N não são múltiplos de Q dividido por 2, certo? Onde se ficar, são as funções seno, cosseno, por aí vai. Então, aqui eu vou definir alguns pontos, então eu vou pegar Q igual a 10, certo? Então, portanto, Q menos dividido por 2 é igual a 5, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, tá bonitinho, de referência. Aí, vamos, 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 opa. 8. 9. 10. Certo? Aí, se a gente tentar, vamos pegar aqui, é... Então, só pra gente ver, por que que ele tá dando igual a 0? Porque, olha, 13 menos 13 é igual a 10, que é o múltiplo de 5, tá? Então, é... Você vê, isso aqui é só um testezinho, tá? É mais ou menos fácil de mostrar essa relação, essa teorema. Você só procura o livro lá do Burden and Fertz, que ele mostra direitinho como é que faz. A gente... Quando a gente fez... Até agora, o que que a gente fez pra plotar essas... Pra fazer os pontos pra transformar da discreta de Fourier? Então, vamos imaginar que eu tenho um período, sei lá, 1, né? Eu tenho NQ pontos, certo? Então, o que que eu fazia? Olha só, 0 até... Então, vai de 0 até L0. Ou seja, isso é o meu trecho. Eu pegava de Q mais 1, tá? E pegava de 1 até Q. Por que que eu fazia isso? Né? Agora a gente vai entender por que que eu faço isso. Se eu... O fato é o seguinte, essa função range... Se eu dou o cumprimento do... O número de pontos... O último ponto, ele inclui esse L0. E esse é o que é o grande dificuldade, tá? Então, a gente vai testar agora o que que acontece... Se eu usar essa expressão mais simples. Você vai ter Q pontos e vai de 0 até L0 e inclui esse L0 aqui, tá? Então... Vamos pegar o caso... O jeito certo. Então, eu tô plotando aqui um seno. Certo? E uma dada frequência. Então, você vê, olha... Minha frequência é... Minha frequência é 1 Hz, tá? O que que tá acontecendo? Aqui é 0, aqui vale 1 Hz, né? Então, você vê, ó... A cruzinha azul é a parte real, tá? Da FFT. A parte real... Ela... Como é o seno... Ela corresponde ao seno. Então, vai dar tudo 0. Tá? Vai dar tudo 0, certo? E a parte imaginária, né? Vai dar menos meio e mais meio aqui no final. Aquelas simetrias. Ou seja, aqui é negativo e aqui positivo. Como era de se esperar, tá? Se eu usar aquela outra definição dos pontos... Olha o que que acontece. Então, o que que eu fiz? Olha. Eu substituí. Vamos tentar fazer aqui mesmo, né? É... Então, a gente tá vendo essa figura aqui. Olha o que que tá acontecendo. Tá vendo? Tá vendo? Olha só. Q mais 1, 1 até aqui. Se eu tirar... Tá certo. E aí, eu ponho aqui... Da maneira que o resto vira comentário. Tá aí. Que é o que eu fiz aqui, né? O que que tá acontecendo? Bom, você vê a primeira coisa. Você vê que o próximo fica tão zero que nem é no caso original. Você vê que aqui fica zero, tudo zeradinho mesmo. Todos os cossenos e todos os cossenos e todos os cossenos, exceto pela frequência dada. Aqui, ó. Os cossenos é diferente de zero. E os cossenos também, né? O que que tá acontecendo? Tá? Se... Pra enxergar isso aqui, a gente tem que lembrar o seguinte. A função seno do SPX entre zero e um. Essa função tem o período um. Certo? Então, aqueles pontos que eu fiz no meu domínio original, certo? O certo, o jeito que dá certo é, ó. Meu ponto vem aqui e ele vai... Essa integração vem daqui até aqui. Daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Você vê que ele termina em um. O próximo ponto começaria em um ponto zero e iria pra frente. Certo? Na hora que eu faço aquele outro jeito errado, o que tá acontecendo é o seguinte. Meu último ponto tá aqui e o domínio vem até aqui. Dá pra entender bem vendo essa figura aqui. O que eu tô... Quando eu coloco... Incluo a extremidade, né? Então, minha função seria essa aqui. Quando eu incluo a minha extremidade, certo? Tô colocando um ponto a mais. Então, o meu período já não é mais de um. É um mais o delta X, certo? Que aqui, no caso aqui, é zero e vinte e cinco. E, além disso, olha só. Essa função, a função seno, ela é uma função ímpar. Ou seja, é... F de menos X igual a menos F de X. Agora, ela já não é mais uma função ímpar. Portanto, começa a aparecer termos no cosseno também, tá? Esse é um erro muito comum, né? Principalmente quando o pessoal tá analisando o resultado. Por exemplo, você tem um resultado experimental ou uma simulação numérica CFD. Que você tá, sei lá, por exemplo. O coeficiente de sustentação. Aí eu quero medir qual que é a frequência do bicho. Tá? E aí você vai lá e se inclui as duas extremidades. Né? Qual que é a frequência do coeficiente de força, por exemplo. Se inclui as duas extremidades na função. Né? Quando você faz isso, acabou. Você errou o bagulho. Né? Você tá introduzindo um... Você tá distorcendo o teu dado. Tá? Então, esse é o tipo da coisa que você tem que tomar bastante cuidado quando estiver fazendo análise de dados. O problema 4, né? É simplesmente usar DFT, usando definição. Certo? Que no fundo é uma multiplicação de matriz por vetor. Sonal, a matriz tava errada. Né? Ou seja, a transformada de fúria discreta é isso aqui. Dependendo do que você tá vendo, ele pode ser... Em geral, a gente chama só essa somatória transformada discreta, né? Aí vai depender do material que você tiver, da fonte que você estiver lendo. Certo? Substituindo esse exponencial de menos 2πNK sobre N, que seria o que? Esse exponencial de menos 2... Ah, aqui tem um errinho, tá vendo? 2π, tem que ter o I do imaginário aqui. Certo? Seria isso aqui. 2πI dividido por N elevado a NK. Tá? E aqui também tá o mesmo errinho. Opa. Certo? Tá? Então, o KS no W seria W elevado a K. Né? Então, usando essa notação aqui, você vai ver que a minha transformada de fúria vira essa coisa aqui. Aqui tava dando uns W elevado a 1, eu esqueci essa linha e essa coluna, tá? Mas, assim, eu errei um mínimo, vocês deveriam ter percebido isso aqui. Então, o que eu preciso fazer pra fazer a transformada discreta de Fourier é multiplicar essa matriz por isso aqui. É lógico que eu não preciso construir essa matriz, eu posso ir calculando ela termo a termo, tá? Que é muito mais eficiente, né? Não preciso alocar um monte de memória. Qual que é o custo computacional disso? Ele vai variar com N ao quadrado. Ou seja, porque eu vou ter aqui, ó. Isso vezes isso, isso vezes isso e por aí vai. Então, vai ter N multiplicações e N menos 1 somas. vezes isso pra cada linha, N, tá? Então, meu custo é da ordem de N ao quadrado operações. Ou seja, se eu tenho 10, N igual a 10, eu dobro esse valor, né? Meu custo computacional aumenta 4 vezes, tá? Esse aqui é o jeito tosco aí de implementar, né? Só pra gente comparar com a função FFT do FFTW, aquela pacote FFTW, você vê que eu girei alguns unisatórios e fiz um negócio aqui, tá? Funciona, não tem problema nenhum, assim, vai muito bem, né? Agora, eu posso tentar fazer um negócio no meu internet. Repara o seguinte, ó. Aqui eu tenho que ficar calculando essa potência o tempo todo, né? Será que eu não posso fazer uma coisa mais simples? Tá? Então, o que que eu fiz? Eu já armazeno o valor anterior e vou dando um update no fator multiplicativo, certo? Isso aqui vai dar menos erro numérico, né? Erro de ponto flutuante, tá? Eu vou, numa aula, eu vou discutir mais detalhadamente essa questão de ponto flutuante. Pra vocês entenderem o que que é, quais são os problemas que podem acontecer, né? Vai fazer menos operações matemáticas e vai, e vai, e vai, e vai, provavelmente ter menos erro, mas ser mais rápida, né? Eventualmente, quando você faz esse tipo de coisa... Ah, outro detalhe é o seguinte. Repara que nessa implementação original, eu criei a minha função, minha função original aqui. Os dados de saída. Eu aloquei aqui dentro e eu retorno esse valor, né? Uma estratégia muito comum, tá? É você passar esse... Esse... Esse dado de saída como argumento. Por quê? Porque aí você não precisa alocar essa função. Então, se você já tiver essa coisa alocada antes, certo? E aí o que você faz? Você coloca esse ponto de exclamação, que quer dizer o seguinte. Isso aqui é uma convenção, Júlia. Você tem o ponto de exclamação, quer dizer que a tua função vai modificar os argumentos. Que no caso é esse x aqui, certo? E aí eu retorno o x aqui só pra poder funcionar bonitinho. E aí eu crio uma outra função, tá? Que é simplesmente essa com a... Eu aloco a memória aqui. Ou seja, com essas duas funçõezinhas aqui, Eu faço tudo que a implementação original fazia, Só que se eu tiver memória ali, já tiver um vetor pra fazer as coisas, Vamos imaginar que eu tenho que aplicar isso várias vezes. Aí a alocação de memória é uma operação cara, tá? E com essa estratégia, eu posso alocar uma vez e fazer várias operações. Certo? Vocês vão ver que aqui dá bonitinho, né? Não tem segredo nenhum, não é nada difícil. Né? O programa 5, era o que chamou um desafio, né? Pro cronanet, houve um livro como implementar FFT. Bom, vou tentar só mostrar a ideia do bicho, Pra vocês entenderem de onde vem o negócio. Aquela função, então, eu tô querendo calcular o xk, certo? Vai ser xe, somatório xr, vezes wrk. Onde wn é exponencial, opa, Tá vendo? Mais um errinho aqui, ó. Wn é exponencial de menos 2pi dividido por n, certo? Nesse contexto, então, aí em vez de ficar escrevendo aquele modo exponencial, eu simplesmente escrevo essa Wn elevado a rk, tá? Se esse n for dividido por 2, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar as partes pares e a parte ímpar, né? A parte par vai ser o que? É r até n dividido por 2 menos 1, tá? E aí eu pego 2r e a parte ímpar 2r mais 1. Então, ou seja, pra r igual a 0, 2r vale 0. Então, e aqui pra r igual a 0, 2r vale 1. 2r mais 1 vale 1. Então, eu vou ter aqui uma parte par e uma parte ímpar, né? Olha que interessante agora. Repara que tem esse 2r aqui, eu tive que colocar o 2r aqui, lógico, né? Só que, por causa das simetrias que tem aqui, Wn elevado a 2rk é igual a Wn dividido por 2, ou seja, é simplesmente colocar aquele 2 aqui em cima e jogar aqui pra baixo, tá? E aí vai. O que que isso acaba virando é o seguinte, ó. Aqui eu viro uma transformada de Fourier dos termos pares e uma transformada de Fourier dos termos ímpares. E aqui eu posso pegar esse mais 1 e jogar pra fora da somatória, porque ele só vai multiplicar por K que tá aqui. Então, vai virar esse tipo de coisa aqui, né? Isso aqui é interessantíssimo. Por quê? Porque lembra que eu falei que a DFT é uma multiplicação de matriz que tem um custo n², certo? Agora, ao invés de fazer 1n², né, eu vou fazer 2n dividido por 2², certo? Então, vai dar, já reduzir o custo pela metade. Só que eu posso fazer mais. Então, escrevendo desse jeito, então, o meu xk vai ser igual a x par K mais o Wkn vezes o xim par K, certo? Então, só nessa operação eu reduzi o custo pela metade, certo? Agora, se eu repetir isso, se o meu n dividido por 2 também for n dividido por 2, eu vou reduzir cada etapa dessa dividido por 2. E aí que vai sair aquele custo que eu já tinha comentado, que é o n log n, tá? Essa é a grande vantagem do FFT, certo? É basicamente isso aí. É lógico que FFT não é um algoritmo, é uma família de algoritmos. Então, você tem coisas para a potência de 2, para a potência de 3, né? Você tem múltiplos de pequenos números primos, potências de pequenos números primos. Então, é 2 elevado a A, vezes 3 elevado a B, vezes 5 elevado a C, por aí vai. Então, você tem uma família de algoritmos. Aquela biblioteca, pacote FFTW, ele implementa esse tipo de coisa. É por isso que ele é tão rápido, né? Essa definição aqui eu posso implementar direto, usando uma técnica chamada função recursiva, tá? Uma função recursiva é uma função que chama ela mesmo, tá? Então, o que que eu faço? Tá, se n for igual a 1, olha, então só é o próprio número, certo? Se o n não for divisível por 2, então não tá errado o negócio aqui. Aí eu pego a parte da esquerda, certo? Então, eu vou, eu indexo de 2 em 2, começando em 1, de 2 em 2, começando em 2, vem da parte ímpar. Even, E é de even e O de odd, que é ímpar, tá? Esse W aqui vem daqui, ó. Esse fator vem desse aqui, certo? E aí eu construo a função aqui. É lógico que aqui eu tenho que construir duas vezes aqui, por causa do, justamente, a, 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 esses WKs aqui são periódicos, tá? Esses W, EVAD, RKs são periódicos, então eu tenho que construir por duas partes, certo? Vocês vão ver que essas funções funcionam, né? Bate com dois negócios. Só que tem um porém aqui. Que se eu ver o tempo que ele leva pra fazer, tá? É... Deixa eu... Não tá dando pra ver. Dá pra ver aqui, peraí. Tá aqui, ó. Você vê que a minha implementação é muito mais lenta do que a implementação do FFTW, certo? Qual que é o problema aqui? Eu tô alocando memória pra caramba, olha aqui, ó. Então eu tô fazendo aqui 2 elevado a 10, é 1024 números, né? 1024 números... 8 bytes por número, que é o precisão dupla, é 8K de memória. Né? O meu... Minha entrada e minha saída. Só que eu tô alocando aqui 1 a 6 MB de memória, tá? Alocar memória é, algumas vezes, uma operação bem cara, tá? Então como eu tô alocando... Cada vez que eu retorno aqui, eu aloco um Array, entendeu? E tem que concatenar esse Array, tá? Então isso aqui é uma operação bem cara. E é por isso que ele é tão lento, né? Existe um jeito de fazer... Fazer isso em... Os algoritmos recursivos são muito interessantes. Então pega, por exemplo, tem várias coisas que saem naturalmente. Só que se você fizer... Não souber o que você tá fazendo, ele vai ser lento e vai ser... E vai ser... Ocupar muita memória. Pode dar vários paus, tá? Mas, assim, é algo bem útil pra saber. Eu posso implementar isso... Quer dizer, aí eu tô pegando... Tem um livro muito bom, que é Random Vibrations Spectral and Wavered Analysis, do Newland. É um livro da Dover, certo? E ele tem toda uma parte digital aí, né? É bem interessante, tá? Isso aqui é simplesmente... São uns detalhezinhos. Eu não quero entrar em muito detalhe, né? Mas o que ele faz é o seguinte, que é a parte mais interessante. Ele não aloca memória nenhuma. Ele coloca tudo... Ele pega aquele dado de entrada e vai reconstruindo dentro dele mesmo, tá? É algo, assim, espetacular, né? Ele basicamente reordena. Quem quiser saber mais, vai atrás desse livro que ele explica um pouco melhor. Mesmo a Wikipedia explica mais ou menos bem aqui o que tá acontecendo. Tá, só pra dizer aqui. Tá, aqui você vê que a... Porra, deu muito mais lento. Não é. Porque o que é que acontece? A primeira vez que você executa uma função, tá? Ela é... Ela é... Tem que compilar a função. Então, essa compilação leva um tempo. Se eu executar de novo, você já vê que ele já cai. Então, se eu pego aqui pra N igual a 4, tá? Ou seja, 2 elevado a 4, que é 16 pontos. Você vê que a minha função, né? Ela é até bem mais rápida do que a FFT. Que é do FFTW. Pô, mas por quê? Não, tem motivo, certo? Essa versão aqui, o que ele faz? Ele vai... Ele recebe o Array. Ele vai identificar as características do Array pra tentar escolher qual que é o último certo. Então, pra números muito curtos, isso não vale a pena. Se eu colocar igual a 256 pontos, você já vê que ainda tá mais rápido, né? Pra 1024, opa, agora já começa a ficar mais lento. Se a gente colocar aqui 12, 4096, já tá o dobro aqui da velocidade. E aí, se eu colocar o Mega, já dá umas 10 vezes mais lento, tá? Aí, é difícil competir com esse FFTW, certo? Mas aqui, pelo menos, mostra que eu não tô alocando quase memória na minha função. Tá? Então, o que é algo muito bom. E essa alocação de memória é nessa chamada aqui, certo? É nessa coisa aqui, nesse cópia aqui que ele tá fazendo as coisas, tá? O programa 6, a gente falou até agora em tripulação trigonométrica, né? E série de Fourier. Agora, eu vou dar um programa de transformada de Fourier. E aí, só pra mostrar pra vocês como isso aqui é tudo muito próximo. Tá tudo muito relacionado com os dois, né? Aqui, a definição da como é que é a transformada de Fourier, né? Varia de lugar pra lugar. Tem esse, de vez em quando, isso aqui não tem esse 1 sobre 2π, ou é 1 sobre a raiz de 2π. Vai variar, certo? Mas não interessa, tá? Eu tô usando essa definição, né? Então, a primeira coisa é calcular a transformada de Fourier pra essa função janela aqui. Ou seja, x de t vale 1 entre menos 1 e 1 e 0 pro resto. Mais ou menos simples. Como ele vale 0 pra fora, então esses limites infinitos posso substituir por menos 1 a 1, tá? Porque fora disso, ela vale 0. Calcula a integral, né? E aí vai. Essas funções aqui, quando a gente fala em tripulação trigonométrica, vão começar a aparecer essas funções desse tipo aqui, seno de x sobre x, tá? A função sinc que tá implementado no Júlia, né? Seno de πx sobre πx, certo? Pô, mas essa função aqui tem várias características interessantíssimas. Não, mas ela é singular na origem. Não, ela não é, certo? Se você faz aquelas regras de L'Hôpital, tá? Você vai ver que seno de πx sobre πx, em x igual a 0, vale 1, tá? Pra vocês verem o que essa função quer dizer, né? Eu tô plotando aqui aquela transformada de Fourier, certo? Tô plotando essa transformada de Fourier aqui, tá? É isso que dá esse C. E aí ele vai tendendo a 0 por aqui, né? Se eu quiser discretizar isso e usar FFT, o que eu preciso fazer? Tá? Então eu tô fazendo o nosso meu genérico aqui pra uma... Menos T0 sobre 2 até T0 sobre 2, certo? Discretizo essa integral usando o que nem a gente fez pra transformada de discreta de Fourier, aproximando ela. Você vai ver que tem esse ΔT, né? Onde esse ΔT é T0 sobre N, tá? Aí o que eu faço? Eu jogo esse ΔT, eu posso jogar aqui pra frente. Mas repara que essa aqui ainda tá uma função contínua, ou seja, W é contínuo. Ele ainda depende de... Eu posso também discretizar esse W, tá? Então o que vai acontecer? Na hora que eu coloco aqui, eu posso jogar esse termo aqui, que vira o exponencial disso aqui, pra fora, né? Isso é propriedade de translação aí da transformada de Fourier, certo? O que vai acontecer agora, se eu discretizar isso pra... Ômega igual ômega J, que é igual a J vezes ômega zero, né? Pra zero menor ou igual a J, que é menor ou igual a N, tá? O que vai acontecer? Vai virar essa coisa aqui. Então eu tenho esse termo aqui, que é a parte da integral e o 2π, da definição da transformada de Fourier. Esse termo aqui de translação, certo? E a DFT aqui. Vamos ver se isso aqui funciona? Então eu defino aqui o meu Q. Meu Q calcula aquela ΔT vezes 2π, aquele exponencial de π e J, certo? E calculo as frequências. Quando o plotos aqui, ou seja, esses pontos aqui, eles vão ser esses pontos vermelhos. Isso é meio chato, né? Tudo zero. E tudo aqui valendo... Isso aqui é a definição daquela função. É meio chato, né? Vamos interpolar essa função aqui? Pra ver o que que acontece. Tá? Pra interpolar, e aí que tá o negócio de translação. Veja. E aqui, a minha função é aquela função janela. Tá? Isso aqui é a transformada de Fourier. Então aqui não é tempo ou espaço. Aqui é frequência. Certo? Quando eu falo em interpolar isso aqui, tá? Eu tô interpolando na frequência. Tô interpolando entre as frequências. Ou seja, tem aquele pontão original, que é esses azulzinhos aqui. O que eu vou fazer aqui, justamente, é adicionar zeros. A esquerda e a direita. Da função discretizada. Então se eu tenho 32 pontos na função original, aí eu coloco vários zeros antes e depois, olha o que que acontece. Então eu vou colocar aqui, ó, só um pouquinho. Tá aqui. Então essa aqui é a função, a linha azul é a função original, a transformada de Fourier exata. Os pontos azuis. As cruzes azuis, na verdade, né? São a minha transformada de Fourier discreta, que eu calculei. E esses pontos vermelhos são a minha interpolação transformada quando eu coloco esses zeros à esquerda e à direita, né? Isso aqui, por que que tá acontecendo aqui, certo? Você se lembra que pra... Quando a gente tava fazendo a interpolação trigonométrica, né? A gente saía de uma situação com... A gente tinha uma certa frequência pra interpolação trigonométrica, a gente fazia a DFT ou FFT, e adicionava zeros no final, certo? Quando você adiciona zeros, então o que que você tá fazendo? Você tá dizendo que tem mais frequências. Você não tem mais informação do que a coisa original, então você tava interpolando. Aqui é o contrário, eu tô adicionando zeros na minha função original, tá? Na minha função original que eu tô adicionando zeros, certo? Então, é... O que que tá acontecendo? Basicamente, na série de Fourier, né, eu digo que a minha função é periódica. Aqui eu digo, olha, ela é... Não é periódica. Fora daquele período fundamental, naquela parte que é o que me interessa, o menos T0 sobre 2 até T0 sobre 2, ela vale zero. Na hora que eu faço... Se eu começo a acrescentar mais zeros no final dela, não devia fazer diferença. O que eu tô fazendo é aumentando a resolução na frequência, certo? Então, na... Então, na... Então, na... Se eu coloco zeros na frequência, eu tenho resolução... Aumento a resolução no tempo. Se eu coloco zeros no tempo, eu aumento a resolução na frequência, certo? Isso é um recurso muito usado em análise de sinal, né? Na literatura, é conhecido como zero padding. A gente vai tratar um pouquinho... Eu quero fazer uma ou duas aulas sobre análise de sinal, filtros e coisa assim, porque é algo muito importante, principalmente pra quem tá trabalhando em espectros, né, essas coisas... Pra quem tá trabalhando em métodos experimentais, é essencial, certo? E não é... É por isso que eu tô insistindo tanto nessa questão do Fourier. Fourier, ela pode ser abordada de vários jeitos, né? E ela é abordada de vários jeitos por diferentes escolas. O sétimo problema, eu não vou resolver, porque é simplesmente pegar lá no pacote AproxFoom, tá? E fazer os exemplos, fazer o tutorialzinho, né? O interessante desse pacote AproxFoom é que ele não trabalha apenas com... Com... Mas é um pacote bem legal pra você entender a aproximação, resolver com a ação diferencial, coisa assim, tá? Novamente, quem tiver dúvida, por favor, entre em contato. Espero que você tenha gostado aqui da aula.